É o rega-funk, é grafite, é o rega-funk Esse é o novo hit que os pinta vai dançar É a dança dos pinteiros que o grafite vai lançar Joga os braços pra frente pro corfinho balançar A galera tá ligada, todo mundo vai dançar Esse é o novo hit que os pinta vai dançar É a dança dos pinteiros que o grafite vai lançar Joga os braços pra frente pro corfinho balançar A galera tá ligada, todo mundo vai dançar E vai pular Vai! Eu falei faraó Eu falei faraó Eu falei faraó É o rega-funk do momento que os pinta vai dançar Eu falei faraó Eu falei faraó Eu falei faraó É o rega-funk do momento que os pinta vai dançar Esse é o novo hit que os pinta vai dançar É a dança dos pinteiros que o grafite vai lançar Joga os braços pra frente pro corfinho balançar A galera tá ligada, todo mundo vai dançar Esse é o novo hit que os pinta vai dançar É a dança dos pinteiros que o grafite vai lançar Joga os braços pra frente pro corfinho balançar A galera tá ligada, todo mundo vai dançar E vai pular E vai pular Eu falei faraó Eu falei faraó Eu falei faraó É o rega-funk do momento que os pinta vai dançar Eu falei faraó Eu falei faraó Eu falei faraó É o rega-funk do momento que os pinta vai dançar Esse é o novo hit do momento É o rega-funk Ó o pinta, papai Essa banda é pau mesmo, viu, mãe? Essa banda é pau Eita! Tum, 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 tum Obrigado.